E aí pessoal, beleza? Chegou a hora de conferir as novidades que chegam essa semana na Netflix. Mas antes, curta o vídeo e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho. No dia 1 de julho, estreia no catálogo Capitão Fantástico. Um pai cria seus seis filhos longe da civilização, mas ele acaba sendo forçado a deixar o isolamento e levar sua família para encarar a sociedade moderna. Deslize. Dois amigos, um mulherengo e um gênio da computação entram juntos na onda de criar o melhor aplicativo de namoro já feito. Porém, terão que enfrentar algumas consequências inesperadas. Elizabeth, a Era de Ouro. Após ser ameaçada, a rainha se prepara para entrar em uma guerra, ao mesmo tempo em que luta contra uma paixão inesperada. Sobrenatural. Capítulo 2 Um hotel bom pra cachorro. Depois de se mudarem para um orfanato que proíbe animais de estimação, Liz encontra um hotel abandonado e, com a ajuda de um amigo, transforma o lugar em um paraíso para os animais. Um porto seguro. Uma mulher misteriosa se muda para uma pequena cidade para tentar recomeçar a sua vida. Porém, ela acaba levantando questionamentos sobre seu passado, que esconde um terrível segredo que ainda continua assombrando a sua vida. Versalhes, terceira temporada. O famoso palácio logo se torna um campo para as batalhas de política e do amor, além de ser uma prisão disfarçada para a nobreza. Um solteirão de 30 anos está em busca de novas mulheres, mas ele inventa um filho imaginário e começa a frequentar reuniões de pais solteiros. Três reis. Depois de acessar fogos no Iraque, soldados americanos acham um mapa que promete levá-los a um verdadeiro tesouro escondido no meio do deserto. Jack, o caçador de gigantes. Um pobre fazendeiro acaba abrindo um portal entre o nosso mundo e o universo de uma terrível raça de gigantes, desencaneando uma guerra que pode levar à extinção da humanidade. O caçador de androides. No século XXI, uma corporação desenvolve clones humanos para serem usados como escravos em colônias fora da terra, e um ex-policial é acionado para caçar um grupo de fugitivos. Um maluco no pedaço. Após aprontar demais, Will é enviado por sua mãe para viver com seus tios ricos, e lá é onde ele se diverte com seus primos e cria novas confusões. No dia 2, ela e as outras. Um cara se apaixona por uma mulher, cujo distúrbio de personalidade se agrava quando ela testemunha um duplo assassinato. No dia 3, os últimos Kizares. A revolta popular se alastra pela Rússia no começo do século XX, mas o Kizar resiste a mudanças, e o resultado será uma revolução e o fim brutal de uma dinastia. No dia 4, Kakegurui, segunda temporada. Nessa academia, os alunos são avaliados pelas vitórias nas mesas de jogos, e estão sempre em busca de fama e fortuna. Stranger Things, terceira temporada. Os acontecimentos ocorrerão no verão de 1985, quando um novo shopping inaugurado na cidade, e com isso, um novo perigo surge. No dia 5, a lenda do mestre chinês. Um jovem estudante se apaixona, mas ele não sabe que ela é uma serpente branca e tem forma humana. Zoe e Raven, terceira temporada. Uma jovem contra um cavalo que é considerado o mais difícil de lidar. Porém, ela consegue amansar e descobre sua habilidade com cavalos. Agora é com você. Conte se você gostou dessas novidades e qual pretende assistir. Não esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos nas redes sociais. Até a próxima. Tchau.